Música Fala ai pessoal, tudo beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo aqui do Criminal Case E mais um vídeo aqui também no nosso canal Ok, nós estaremos aqui, neste exato ponto aqui para a gente começar a investigar Essa investigação adicional, custo de uma estrelinha A gente tem três aqui, pouca coisa, mas o que vamos fazer hoje então, tá? Muito bem Luiz, você foi muito bem neste caso Mas o trabalho de um policial nunca acaba Você tem que ter certeza que não há mais nada, mais nada para fazer para os suspeitos e os testemunhas E também tivemos muitas reclamações do restaurante do Levin, desde que Dmitry assumiu Você devia dar uma olhada lá Ok Um caso russo, caso 5, investigação adicional Vai começar exatamente agora Tá, temos aqui três pessoas para a gente começar, né? Sempre é assim a investigação adicional São três pessoas principais do caso, né? A gente vai então... Vamos ver o Bart, né? Vamos lá ver ele um pouquinho e sair de novo Só que não, né? A gente vai conversar com ele Detetive Luiz, que bom que você está aqui Aconteceu uma coisa muito ruim Preciso de sua ajuda Nossa, calma Qual é o problema? Os caras me agrediram na frente da loja de revistas Eles jogaram meu boneco do estipador de Jade no esgoto E já que o Detetive Luiz e você conhece o esgoto bem Quem sabe poderia me ajudar a recuperá-lo Você está de brincadeira comigo Você quer que a gente volte lá embaixo por causa de uma boneca? É um boneco de colecionador Olha, se você me ajudar Eu posso dar uma informação Que vai valer o tempo de vocês Ok A gente vai lá De boa De buena A gente vai lá Ir para o canal Do esgoto Tá? A gente faz para você, cara A gente é gente boa A gente é gente boa Não acredito que vamos fazer isso Esse menino me mata É muito bom que essa informação Valha realmente a pena Valha? Peraí, valha? Não é vale não? Será? Ok Ok Luiz Vamos acabar logo com isso Ok Vamos escolher um jogador Nem esperei carregar direito E vamos então Para o canal de esgoto Cá estamos nós Não vou colocar em tela cheia Me desculpe Não vou Porque eu não vou Eu não quero colocar Tá ok Vamos então Pato Onde está o nosso pato? Está exatamente aqui O dente está exatamente aqui Boneco quebrado está exatamente aqui Que é a nossa pista Ok Nova pista Boneco quebrado Inflamável Aqui Pizza Tá Onde tem a pizza? Ok Bota Botinha Botinha Cadê você? Tá aqui Saco de lixo Puxador de bomba Ok Fácil Cena concluída Os pontos Não quero ver isso Ok Ok Passando Opa Eu vou compartilhar Isso aqui de bobeira É um amigo meu Isso aqui Vou compartilhar Toma E é Com isso Ok Vamos enviar uma carta Para a nossa parceira Eu sou gente boa Eu envio carta Para todo mundo Ok E ok Droga O boneco está totalmente amassado Se devolvimos nesse estado Aquele nerd Não vai aguentar Mas acho que podemos Consertá-lo rapidamente Luiz Tá A gente conserta Então A gente conserta Para você Esse boneco Esse bonequinho Tá Só então Consertar Esse boneco Que a gente Que dó A gente vai ter que Encerrar o vídeo Quem sabe Eu jogo Uma cena de crime Com vocês Hã? 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 Tá Vamos restaurar Isso aqui Rápido Como é que faz Aqui Meu Deus Isso é difícil Já achei uma peça Que se encaixa Aqui Outra Que se encaixa Aqui Essa aqui Que se encaixa Aqui Essa aqui Que se encaixa Aqui Esse aqui Que se encaixa Aqui Ok Quem deve Se fosse tão fácil Montar isso Né? Ok Falta o braço Ah tá Esse aqui Não é aqui Não É exatamente Opa Tem uma peça Para trás ainda E Pronto Restauramos o item E vamos continuar Muito bem Luiz Você É Muito Jeitoso O boneco Está Como novo Mas ainda Me pergunto Que Por que O Bart Gosta Tanto dele Vamos Entregá-lo A Alex Para Termos Certeza De que Não haja Nada Suspeito Nele Tá A gente Tem que Entregar Isso Para o Alex Ainda Eu pensei Que a gente Já ia Entregar Para o Bart Nossa A gente Tem que Investigar As vidas Dos outros Caralho Isso é Sacanagem Tá Esse aqui Termina em Três Horas Tudo Bem Não tem Problema Tá Gente Como o vídeo Ainda está Curto Vou dar Umas jogadas Com vocês E alegria Para vocês Eu vou dar Umas jogadas Aqui Que suspeito Descendo do crime Aqui Eu vou jogar Até ganhar Uma estrela Aqui Pronto Aí eu encerro O vídeo Ok Ok Vamos escolher Aqui um Parceiro Para nós Sempre tem que Escolher Então vamos escolher Tá Não nos atrapalha Só nos dá Mais pontos Por causa das dicas E vamos lá Nossa lanterninha Está aqui O martelo 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 Está aqui Emo de cavaleiro Esse aqui Aviso de obra Puxador de bomba Revista Estrela ninja Teia de aranha Ok Pronto Mais Passemos mais Uma pessoa Caralho Nossa Eu já vou ganhar A estrela agora Só vou jogar Duas vezes Nossa Velho Eu vou jogar Até acabar a energia Então É acabar a energia Do jogo Não acabar a energia Daqui De casa Eu vou jogar Então Vou jogar até Acabar a energia Do jogo Aqui Está quase Acabando Mesmo Vamos lá Pronto Estou pronto Agora Vai Beleza Luva Luva Está exatamente Aqui Arame De alicate Não Alicate De arame Eu falei Ao contrário Nossa Onde está Isso Caralho Velho Aqui Nossa Vocês devem ter visto Antes do que eu Eu caçando Aquilo E não achava Ok Martelo Adesivo De energia Ok Nossa Mas é muito fácil Tá Mil real Mil real Mil real Ah Cachorro Me dá mil reais Cara É Eu falei mil real Na verdade É mil reais Hoje O cachorro Me deu Três mil reais Em seguida No meu outro perfil Original Foi muita sorte Aquilo É A gente A gente já tem uma estrela Podia dar continuidade Com a história Sei lá Tá Tá A gente tem Três vezes Para jogar Ainda Qual Que eu vou jogar Cara Eu não sei Qual jogar Velho Tá Vamos continuar Aqui Então Já que a gente Já está bem treinado Nessa cena Aqui Vamos continuar Aqui E ok Estamos aqui Vamos ver se a gente Acha mais coisas Aqui agora Mais coisas diferentes Eu quero dizer Tá Vamos ver se já tem Coisas diferentes A gente tem que achar Nove itens Teia de aranhas Teia Engrenagem Engrenagem Na verdade De estar Aqui Baú Arranhões Mouse 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 Rede Luva Seta Tá ok Seta Mostra as cara aí Cadê você Garafa 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 Aqui Vamos ver a imagem Me dê imagens Tá Aqui Ok Mais uma vez Vocês devem ter visto Antes do que eu Mas Azar né Paciência Ok Carreguei logo Ok Pontos finais E beleza Pois no finalzinho Eu vou gastar Essa uma estrela Aqui ainda Já que a gente Está em vídeo É isso que eu faço Quando estou Em off Quando eu não faço vídeos Eu fico jogando Sem parar Para ganhar estrelas Para mim Ir no vídeo E mostrar o modo Stories Para vocês Já que eu quase nunca Faço isso no vídeo Jogando cenas de crime Eu estou fazendo hoje Já que eu tenho Tempo Um tempinho aqui De sobra Eu vou fazer Tá Eu tenho a bateria Do notch 24 minutos Tranquilo Dá para fazer Tranquilo Líquido verde Baú A gente achou Ali também Caranguejo Bota Espada Rede Alicate De arame Eu já sei Que é aqui Adesivo de energia Nossa Eu vou Recusar De falar Essa palavra E eu já sei Que que é isso Ok Pula isso aqui Vamos pular Ok Falta mais quantos pontos Nossa 1636 pontos Para chegar Para chegar até Na próxima estrela Caralho Então Só tem mais uma vez Ainda E azar Não vou fazer isso Muito obrigado Muito obrigado Deixa eu ver se tem mais Energia grátis aqui Não tem Cara Que tristeza Tá Se a minha paixão Estiver assistindo O vídeo Um grande beijo Para você Especialmente É uma pessoa Especial Um beijo Para você Se você Estiver assistindo Esse vídeo A minha paixão Com certeza Ela sabe O que eu estou falando Tá Chega né Vamos parar com esse papo Bobinho Revista Plano de evacuação Seta Líquido verde Inflamável Teia de aranha Drenagem Marcas de bala E dente Beleza Nossa velho Dá vontade De jogar mais Com vocês Vou fazer isso Mais em vídeos Jogar um pouquinho Com vocês Sério É bom demais Isso velho Gosto Eu gosto De fazer isso Tá Com certeza Vocês não vão ouvir Isso Porque passou Um caminhão Que fez um barulhão Aqui em frente Da minha casa Agora E eu vou cortar Com certeza Isso na edição Que eu não quero Que vocês ouçam isso Tá Então gente Eu já ia falar Que eu ia encerrar O vídeo Mas eu tenho Uma estrela A gente Então vai conversar Com o Dimitri Então né Vamos gastar Essa estrela Logo também Porque A gente já está no vídeo Para que eu vou deixar Essa estrela Para o próximo Nada a ver Tá Vamos lá Joanes Fala pra nós Nós encontramos De novo Balanchine Tivemos sérias Reclamações De intoxicação Isso mesmo Você vai se Ferrar Desta vez Isso não é O trabalho De inspeção Sanitária Que trabalho Mais Medíocre Para policiais Tão brilhantes Cara Eu sei ler Né pessoal Nossa senhora Parabéns Para mim Vamos fazer O impossível Para arruinar Arruinar Com seus negócios Balanchine Balanchine Podemos Revistar Todo o restaurante Então divirta-se Então divirta-se E já que Gostam De sujar As mãos Leve o lixo Para fora Quando forem Sair Nossa Que isso Dmitry Eu vou te prender Cara Tá achando o que Se eu Eu vou te prender Eu vou te prender Tá Isso é ruim Para mim Sabe por que Eu não vou poder Jogar uma cena Não Não quero ver Esse cara Esse retardado Eu não vou poder Jogar essa cena De crime Porque senão Eu vou achar Uma pista Fora do vídeo Então Luiz Roberto Lembre-se disso Não joga Essa cena De crime Por favor Não joga Lembra 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 disso Amém Tá Beleza Vamos parar Então Por aqui Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Deste vídeo Clique em gostei Aí embaixo Inscreva-se no meu canal Logo em cima Do gostei Adicionar esses vídeos Seus favoritos Perto da Descrição Ali Que ajudará Muito Na minha Divulgação Deste canal Deste vídeo Tanto faz Me ajuda Me apoia Que eu apoio Você Também Eu também Apoio Todo mundo Todos os Youtubes Que tem No canal Apoio Clicando em gostei Então Colabore Você Também Tá Então gente Infelizmente Eu vou ficando Por aqui Gostaria de Gravar muito Mais Para vocês Mas Quanto mais Longo o vídeo Ruim para mim E bom Para vocês Ruim para mim Porque é ruim Para editar Demora bastante Para postar No Youtube Também Se fosse Um evento Ao vivo Por exemplo Não tinha problema Já estava Gravado No Youtube Mas os Erros É gravado Ao vivo E os erros Não tem como editar Depois Tá ligado As edições Aqui Tipo Por exemplo Passa um caminhão Aqui O que eu faço Eu corto A aceleração Do caminhão Que passa Aqui em frente Da casa Que faz um barulhão E fica quieto Fica só o som Do jogo Porque Cantasia Estúdio Cantasia Não sei como fala Recorta Então O que sai Do microfone E o que sai Do jogo Que é separado O som Do jogo E o som Do microfone Bom pessoal Eu vou ficando Por aqui Deixa o apoio Como eu falei Um grande abraço A todos Até o próximo Vídeo De Criminal Case E o próximo Vídeo aqui Do canal Também Com as outras Séries existentes Um abraço Continua No próximo Episódio Tchau Tchau Tchau